Música Lá vem o seu chinê na pontinha do pé Ligue, 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 ligue Lé Destões, 20 minutos, banana e café Ligue, 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 ligue Lé Lá vem o seu chinê na ponta do pé Ligue, 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 ligue Lé Destões, 20 minutos, banana e café Ligue, 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 ligue Lé Chinês, come somente uma vez por mês Não vai mais a Xangai buscar a batera fly E aqui, com uma morena, fez a sua fé Ligue, 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 lá vem seu China na ponta do pé Lá vem seu China na pontinha do pé Lá vem seu China na pontinha do pé Lá vem seu China na pontinha do pé Lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígui-lígu Aplausos